Vamos falar agora de um problema que afeta essa cidade, que é onde aconteceu, mas também dá uma seguradinha nas imagens, por gentileza, porque é o seguinte, é um problema grave e que afeta quase todas as cidades da nossa região pela irresponsabilidade daqueles que têm animais, principalmente animais de grande porte. Aqui em Franca nós temos ali a rodovia João Traficante, que liga Franca à cidade de Ibiraci, temos também a rodovia Tancredo Neves, que liga a cidade de Franca a Claraval, e outras rodovias vicinais, onde tem muitos animais que acabam ficando soltos, provocando graves acidentes. O detalhe é o seguinte, que quando acontece o acidente, aí o dono do animal nunca aparece, mas quando ele perde ali o seu gado, o seu cavalo, aí ele fica procurando pelo animal, aí sim, muitas vezes acaba aparecendo. Mas quando acontece um acidente como esse aqui, que a gente vai ver na tela do JE23, um cavalo provocou, olha só o estado, isso aí é uma carreta, é um caminhão, gente. Olha o estado que ficou este veículo, o acidente que aconteceu na rodovia Paulo Borges de Oliveira, que liga Miguelópolis à cidade de Guaíra. O motorista desse caminhão passava pelo trecho, quando o animal, quando atingiu o animal. No impacto, o animal morreu e o veículo ficou destruído. Olha só a frente desta carreta, ficando aí destruída. Além do motorista, estava acompanhada a esposa, que ficou muito assustada com a violência do impacto, em estado de choque. A polícia rodoviária foi acionada para o registro da ocorrência, bem como também as equipes do departamento de estradas e rodagem. Esse não é o primeiro acidente desse tipo no local. Obviamente que o dono do animal não foi encontrado. Aliás, outros acidentes, nós já falamos aqui, o nosso amigo Fábio Reis, lá do Jornal Popular da cidade de Miguelópolis, sempre colaborando com a gente aqui no JR23, já trouxe, inclusive, imagens de situações de outros casos envolvendo animais na pista e provocando acidentes. É uma situação... E tem um detalhe, eu estava aqui acompanhando atentamente, essa rodovia aqui também, vou te falar um negócio, hein? Precisa de sinalização, de iluminação, de uma situação que dê um pouco mais de conforto e tranquilidade e segurança para o motorista que passa por este local. Obviamente que uma situação não justifica a outra, né? Mas o animal não pode ficar solto, mas também o motorista que passa por esse trecho tem que ter ali um mínimo de visibilidade para tentar evitar quando esse tipo de coisa acontecer. O correto é não acontecer, quem é dono do animal cuida do animal e os responsáveis aí pela rodovia melhorar as condições nessa rodovia que você está vendo aqui também no telão da notícia no JR23.